Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal hoje com um vídeo totalmente diferente mostrando aqui o motor de um Fusquinha, pois é o motor de um Carocha e esse motor aqui é totalmente construído de raiz pelo Afonso que é brasileiro e é sediado aqui no Reino Unido e constrói de raiz, monta, faz tudo nesses motores então de Fusquinha e ele nos deixou aqui filmar para mostrar para vocês, isso não é publicidade não o Afonso está aqui no Reino Unido, penso que dentro em breve também poderá estar no Brasil pelo que parece, pela página dele, mas foi mesmo por curiosidade ele permitiu que nós filmássemos aqui então o motor que ele próprio constrói e esse carro aqui maravilhoso, esse clássico, penso que é um Ford fantástico e ainda tivemos o privilégio também de ver uma Kombi maravilhosa que está ali toda reconstruída que eu nesse momento o Rui estava filmando e eu estava vendo a Kombi ali, reparem essa azulinha ali no fundo maravilhosa, fantástico o trabalho mesmo, espero que tenham gostado desse vídeo aqui diferente hoje hoje com um vídeo diferente mas muito agradável porque é sempre muito bom poder vir aqui compartilhar também casos de sucesso e é isso aqui, esse motor totalmente construído pelo Afonso Afonso Motors, é isso, não é publicidade como eu falei, foi mesmo curiosidade de mostrar aqui um trabalho fantástico e depois...